Já me tá com 70 pontos já Cortar o cabelo Qual corte eu faria? Eu faço o mesmo corte de sempre, cara Tipo Vou deixar ele crescer em cima Faço degradendo a navalha Do lado É isso Tem muito segredo, não A bomba foi ativada Granada Paiar na bomba, missão bem sucedida Base A Bom Tá enxergando algo? Bom 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 Bomba foi desativada Fumaça Arremessada Tá enxergando algo? Eu não tô bem sucedida Eu vou cobrir oito deles Olha o small Missão bem sucedida Ué Vou mostrar aqui pra tal baú Viu aí, mano? Viu aí, viu aí? Coisa boa, né? Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal 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 Pegue de volta a bomba Não quero Ah, não tá bom não Olha a bomba Olha a bomba Olha o smoke Olha o flash Missão bem sucedida Pesquisa aí, business Olha o smoke Olha o smoke Olha a bomba Pessoal 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 Esse cara tava aqui, cara Pegue de volta a bomba Pessoal Missão bem sucedida Aqui está a irmã mais velha Fumacinha Bomba de fumaça Flash Granada Tá enxergando algo? É, qual que é a calca? Eu não entendi Isso não bem sucedida Bom Flash Granada Base A Missão bem sucedida Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Quando eu tô bugando Um passo Confusindo a bomba Fui muito mais lento Que o normal Será que o problema De ardez É meu? Pô, tu tá com um fuzil Cara, tu quer correr rápido Bicho Oh, Deus Me ajuda aí, senhor Me ajuda aí, senhor Óbvio que tu vai correr Mais lento Criatura Bomba Bomba no chão Aqui Toda vez o cara me dá a capa Caralho, cara O fofão Ele faz tudo certo Né, cara Ele faz merda Depois Só você ter um mouse De mil hearts Sofrendo com oscilações Em seu ping? No ping Lá você encontra O seu jogo preferido E as melhores rotas De conexão Com a sua internet Garantindo que você Não tenha problemas Com oscilações Ou desempenho A plataforma também Oferece a ferramenta Turbo Games E o Boost FPS Onde irá retirar Todo o atraso De seu teclado Para que sua performance No jogo Fique ainda melhor Acesse a descrição E utilize o meu cupom Eu sou o Gummy Bear Gummy, o Gummy Bear Tô colorido Divertido Eu sou o Gummy Bear Oh Olha o Smoke Smoke é o que? Pegue de volta Clash bomb Fire in the hole Base B Base B Olha o Flash X Fiz merda, velho Caralho Eu achei que não era Do meu time Achei que essa vagabunda Já tava dando bomb Já Ela tava passeando No rolê É só malsas Cedida. Smoking grenades. In the hall. Volta a bomba. Flash bomb. Fire in the hall. Fire in the hall. Missão bem sucedida. Do jeito que eu vi. Mas eu morri. Eu me matei. Para o time ganhar espaço. Mas o time não foi. Os caras ficam. Aí é foda. Missão bem sucedida. Flash bomb. Fire in the hall. Fire in the hall. Bomb spotted. Headshot. Maravilha. Missão bem sucedida. Boom. Fire in the hall. Base B. Vamos junto, meu nobre. Missão mal sucedida. Blacklist venceu. Nicole. Nicole. Safadinha. 1 para 9, cara. Essa calcinha dura. Desgramada. Ei, Nicole. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau.